Nós estamos aqui na Associação dos Motaxistas, cumprindo o nosso dever aqui, estamos reunidos. Fizemos essa reunião hoje com a categoria, com a diretoria, para decidir e deliberar alguns assuntos que são muito importantes para a nossa categoria. E o que foi decidido, a gente vai decidir alguns âmbitos aqui, sobre a respeito do que está acontecendo, a respeito da decisão judicial que teve recentemente e algumas propostas que estamos decidindo para a questão da regulamentação de vagas ou da questão dos aplicativos. Bom pessoal, a gente está aqui reunido para mostrar aos cidadãos canindenses que nós temos interesse de cada vez mostrar que estamos unidos que queremos prestar o melhor serviço para o cidadão canindense, mas o que é que acontece? Diante de tanta coisa, a gente precisa buscar as iniciativas, vamos procurar o prefeito eleito para uma conversa, vamos recorrer da decisão judicial que não foi a nosso favor, então vamos continuar, vamos buscar. Sabemos da nossa importância para o município e não vamos abrir mão disso, está certo? O que posso deixar aqui de antemão certo é que a gente vai buscar esses entendimentos juntamente com a população, ouvindo cada um, então a gente vai buscar aperfeiçoar cada vez mais o nosso serviço, buscando um melhor atendimento, um melhor trato com relação à nossa própria categoria, para trazer sempre o melhor serviço, está certo? Eu gostaria de deixar bem claro para a população canindense que o nosso intuito em nenhum momento é prejudicar ninguém, perseguir nenhum pai de família, apenas estamos cientes que temos o direito de recorrer dessa decisão, porque existe uma lei que regulamenta a nossa categoria, uma lei que nos cobra, uma lei que busca todos os dias o nosso melhoramento, nos cobram, e a gente viu que a lei dos aplicativos é bem clara, ela não fala na moto, ela fala apenas no carro, a abrangência do carro, mas a gente sabe também que as empresas não ligam para isso, elas querem saber de colocar as pessoas na rua para trabalharem, e a gente está vendo essa questão da insegurança, nós somos cobrados para prestar um serviço, nós temos que estar adequados, infelizmente, as pessoas que estão, não digo todos, mas uma grande maioria aí, não tem o conhecimento necessário para conduzir as pessoas, certo? Tem algumas pessoas aí trabalhando de forma irregular, que às vezes tem algum processo judicial, que às vezes não são habilitados, está acontecendo no aplicativo aí algumas manobras para que a pessoa possa trabalhar, certo? Um exemplo disso, é uma pessoa, um cidadão se cadastra, tem uma habilitação, mas vai lá e coloca o filho para trabalhar, que às vezes não tem habilitação, digo isso por relatos de algumas pessoas, de alguns passageiros que andaram comigo, então, a nossa preocupação, além dessa questão, que nós pagamos os tributos, que nós andamos regularizados, que nós fazemos custos, que nós pagamos alvará, além de tudo isso, a gente busca também prestar os civis com segurança, e é isso que a gente está vendo, que as autoridades não estão prestando atenção nesse aspecto, não, aqui nós não estamos apenas querendo fazer um falatório, de que o outro lado não pode, não pode, não, a gente quer que seja feita uma coisa com respeito, que seja uma coisa que seja para todos, mas que também seja uma coisa com responsabilidade e com segurança para atender a população, então, o nosso recado aqui é esse é hoje, estamos reunidos aqui, procurando melhorar, decidir as coisas que serão importantes, tanto para a nossa categoria, como também para a população canidense, e vamos buscar os direitos, aonde for, para a gente ser reconhecido, para que a gente, a nossa voz seja ouvida, certo, e que a gente, no final, a gente encontre um denominador comum, que possa ser importante para ambos os lados, esse é o meu recado, para a população canidense, e para os nossos representantes, que estão nos ouvindo aqui agora. e para a população canidense,